Música Gloriosa, pedra, pedra, construindo um novo dia Milhões de braços, fumaça ou força Ô pátria amada, vamos vencer Música Gloriosa, pedra, pedra, construindo um novo dia Milhões de braços, fumaça ou força Ô pátria amada, vamos vencer Música Alma puto, fumaça ou força Ô pátria amada, vamos vencer Gloriosa, pedra, pedra, construindo um novo dia Milhões de braços, fumaça ou força